1, 2, 3, 4 Meu pai um dia me falou Pra que eu nunca mentisse Mas ele também se esqueceu De me dizer a verdade Daquela idade do mundo Que eu ia saber Dos traumas que a gente só sente Depois de crescendo agora Falou dos anjos Que eu conhecia Do delírio da febre que ardia Meu pequeno corpo que sofria Sem nada entender Minha mulher Em certa noite Ao ver o meu sono estremecido Falou que os pesadelos são Algum problema adormecido Durante o dia a gente tenta Com sorrisos disforçar Alguma coisa que na alma Conseguimos sufocar Meu pai tentou Encher de fantasias Sem várias coisas Que eu via Mas aqueles anjos Agora já se morreram Depois que cresci Já me lembrou E agora tão distante Aqueles anjos No tempo Eu perdi Meu pai sentia O que eu sinto Agora O que o meu pai Queria me dizer Às vezes as mentiras Também ajudam a viver Talvez um dia Pro meu filho Eu também tenha Que mentir Pra enfeitar os caminhos Que ele um dia Vai seguir Meu pai tentou Encher de fantasias Merdas E enfeitar As merdas Dia a dia Mas aqueles anjos Agora já se foram Tempos que cresci Dá-me depois Dá-me depois E agora tão distante Aqueles anjos No tempo Eu perdi Meu pai sentia O que eu sinto Agora Depois que cresci Eu nunca vi Eu nunca vi Deu E agorae Eu nunca vi Ou nunca vi Vamos lá たい Jo selection Eu nunca vi Ei Sem podem может As G F Ce Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.